Dona Elcina, está em casa? Ou está no refeitório? Estamos aqui no News Museum e eu vou ler então. Comunicado do Movimento das Forças Armadas, 25 de abril de 1964. Aqui, posto de comando do Movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem suas casas, nas quais devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja triste, mas assinalada para qualquer cidade no pessoal. Para o que apelamos? Para o bom senso dos comandos das Forças Militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Tal confronto, além do necessário, só poderá conduzir a sair os prejuízos que lutariam individuais que lutariam e criariam divisão dos portugueses. O que é que evitar a todo gosto? Não obstante, a expressa preocupação deve fazer ocorrer a mínima conta de sangue de qualquer português. É longe para o espírito cívico e profissional da classe médica, esperando a sua acuvencia aos hospitais, a fim de prestar a sua infantil colaboração, que se deseja sinceramente desnecessária.